digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento do PL 344-2023, autoria do deputado Charles Santos, e designa relator e luz do deputado, delegado Cristiano Xavier. A presidência comunica o recebimento do PL 526-2023, deputado Tiago Cota, a qual assume a relatoria do projeto. Sobre a mesa, requerimento do deputado coronel Sandro, deputado que se subscreve, requer de voto excelente, seja formulado o voto de congratulações com o coronel PM Sandro Heleno Gomes Ferreira, comandando 15ª, RPM, tenente-coronel Marley Cristiano Navarro Júnior, tenente-coronel Elton da Silva Campos, major José Hilario Nascimento, primeiro tenente, Diogo Santos Marques, segundo tenente, Diogenes Sandi Lomba Almeida, primeiro sargento, Valdecer Aparecido, Teófilo Elias, agente regional da 15ª, segundo sargento, Paulo Henrique dos Anjos, segundo sargento, Arley Pereira dos Santos, KPM Marcos Aurélio Ferreira Lima, o Osley Lopes Rodrigues, Eduardo Amaral de Santos, Alexandre Ramos da Silva, Vitor Gondim da Ferreira, integrante do Tático Móvel, KPM Clériston Tameirão Silva, analista criminal da 15ª, pelas ações envolvidas na circunscrição da 15ª RPM, através da Operação Nordeste Mineiro Mais Seguro, demonstrando eficácia no cumprimento do plano estratégico e garantindo segurança e continuidade dos princípios operacionais da Polícia Militar. Em votação, requerimentos, os deputados com a prova permanecem com 50 aprovados. Passa a presidência o trabalho do deputado delegado Cristiano Chivé para a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e passa a leitura dos requerimentos. Requerimento de comissão 3059-2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública. O deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos artigos 103, 6º, 3º, alineado, regimentado, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para ampliar o número de vagas inicialmente previstas para o processo seletivo interno para admissão do curso de habilitação de oficiais. CH-2023, edital DH-DRH-CRS-08-2022, bem como o aproveitamento dos candidatos aprovados da primeira fase do certame. Salientes que a ausência de previsão de concurso, somado ao risco iminente da adesão do regime de recuperação fiscal, impõe a medida à hora solicitada. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pais para aprovação do requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 3.060, barra 2023. O deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos artigos 103, 6º, alineado, regimentado, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiro Militar, pedido de providência para convocar oito candidatos excedentes do concurso CFO-BM 2023, uma vez que, além da notória necessidade efetiva, recorte de que um dos objetivos da corporação, de acordo com o plano de comando atual, é criar mais 42 frações até o ano de 2026. Ademais, diferente dos editais anteriores, que previam 30 vagas, o edital 26, barra 2022, em questão, trouxe apenas 21 vagas, número incompatível com o concurso que exige uma logística extremamente complexa e um alto custo para ser realizado, tanto por parte dos candidatos como pelo Estado. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação dos requerimentos. Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssimo, requerimento da comissão 3061, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de segurança pública. O deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 6º, 5º, regimento interno, seja realizada a audiência pública para receber a prestação de informações sobre a gestão da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, considerado o período de 1º de janeiro até 31 de maio de 2023. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação deste requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como estão aprovados o requerimento. Passa a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço ao deputado delegado Cristiano Xavier. Penso para comunicar aos presentes que a emenda da segurança pública contou com mais uma assinatura, são 41 parlamentares, que será apresentada amanhã durante a discussão, até para atualizar a assessoria do gabinete. 41 assinaturas com a assinatura do deputado Mário Henrique Caixa. Então, isso é muito importante. E eu faço um apelo especial aos colegas deputados Cristiano Xavier, que ele faça gestões junto ao bloco, que nós temos alguns ali que a gente sabe que vai votar com o governo, mas a gente sabe que tem alguns ali que estão meio bambos, estão meio lá e meio cá. Então, é hora da gente ir nessa reta final. Vocês estão acompanhando aí o Força e União, o pessoal está participando efetivamente. Então, é muito importante. Inclusive, eu acabei de receber aqui agora a visita aqui, do presidente do CIDPEN, visitando aqui Duarte Bechi e Alude Falcão. Acabaram de jogar aqui no grupo aqui agora. Então, estão aqui... A Ione também está sendo visitada. Então, assim, a turma nossa está de cima, está cobrando, é hora da gente pedir o apoio. É hora de pedir. E eu vejo, assim, um momento muito importante, deputado Cristiano Xavier, porque o governo deveria ser um pouquinho mais hábil do ponto de vista político, até porque a própria oposição, os 20 deputados, inclusive, que compõem a oposição, quatro são do UPV, os quatro assinaram, o Caixa era o último, assinou a Lohana, assinou o Betinho, assinou o professor Cleito e assinou o Mauro Henrique Caixa, ou seja, os quatro deputados do UPV que compõem o bloco de oposição, os 20 deputados assinaram. Então, tem hora, deputado Cristiano, que o governo deveria ser um pouquinho mais inteligente e aproveitar que a própria oposição falou assim, governador, nós assinamos a emenda, governador, concede à segurança pública os 12.84, igual para a educação, porque nós estamos apoiando. Porque à medida que assina e defende, vota, então era a hora do governador essa inteligência, essa perspicácia. Vamos aguardar o desfecho, mas vamos continuar pedindo um apoio. Eu passo a palavra ao nosso colega deputado Cristiano Caporezzo, não teve oportunidade hoje de falar no Pinga Fogo, porque a proposta, na verdade, era só para abrir. Amanhã, o 7.67, abrindo hoje às 18, já entra em processo de votação, então não há a discussão de uma hora amanhã, só para que os colegas saibam disso, abrindo a reunião de hoje às 18, são seis reuniões, e sendo seis reuniões, a matéria já entra no dia seguinte, em pauta, já entra em processo de votação. Portanto, cada parlamentar pode encaminhar dez minutos. Então, por isso que amanhã é um dia decisivo para todos nós, para votar o PAF e para votar o 822. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Cristiano Caporezzo. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão. Realmente, será uma votação decisiva para a segurança pública numa questão de justiça. Nós não queremos aumento, nós queremos apenas a recomposição das empresas inflacionárias, como já falei diversas vezes, que já foi concedido para o Ministério Público, já foi concedido para a Defensoria Pública, foi concedido para o próprio Poder Executivo, aí sim, com mais de 100% de aumento do salário. Então, isso aí é o mínimo de dignidade para a tropa, para as polícias, para as polícias que tanto trabalharam no período pandêmico e que agora precisam ter esse que é o mínimo de reconhecimento. Então, contem com o nosso total apoio para amanhã. Tenho aqui uma notícia que me deixou extremamente feliz, da cidade de Uberlândia, que é onde eu tenho residência. Uberlândia segue vencendo a ideologia de gênero. Aprovou hoje lá o PL 14.004, que agora é lei proibindo ideologia de gênero nas escolas. Então, eu estou com ele aqui, onde está escrito o seguinte, não há doutrina de ideologia de gênero nas escolas da rede pública municipal, estadual e de ensino privado de todo o município de Uberlândia. Essa vitória é uma vitória do povo conservador, da nossa cidade, da família tradicional, e que começou em dezembro de 2022, na Lei 13.904, que foi uma lei pioneira no Brasil, uma lei de minha autoria, na época que estava lá na condição de vereador, onde eu vedei expressamente a flexão de gênero, em contrariedade à norma culta da língua pátria. Esse projeto, dia 2 de dezembro de 2022. Então, parabéns aos vereadores que aprovaram esse novo projeto, proibindo a ideologia de gênero. E eles foram muito inteligentes ao colocar aqui, a utilização da ideologia e doutrinação de gênero estão proibidas dentro e fora da sala de aula. Então, o servidor que tentar passar por cima, ele vai ser responsabilizado. Nominalmente, parabéns aos autores do projeto. Vereador Zezinho Mendonça, vereador Sérgio do Bom Preço, vereador Antônio Augusto Queijinho, vereador Anderson Lima, vereador Leandro Neves, vereador Lemias Miqueias e Valquir Amaral. Aproveito também para salientar que eu estou já com o projeto nessa casa, número 196, proibindo ideologia de gênero nas escolas de todo o âmbito de Minas Gerais, inclusive com aplicação de multa para quem descumprir, no valor de 5 até 10 salários mínimos. Além disso, também propus o projeto de lei 982, que proíbe terminantemente a participação de qualquer criança em parada de orgulho gay, LGBT ou coisas desse tipo, porque não é um ambiente próprio para que crianças se façam presentes, também aplicando uma multa no valor de até 15 mil reais para quem descumprir com essa determinação legal. Vamos lutar para aprovação e não iremos descansar até vencer, em definitivo, essa maldita ideologia de gênero aqui no Estado de Minas Gerais. Fui questionado por muitas pessoas a respeito da defesa enfática que fiz dos caques e sitiantes, dos colecionadores, atiradores e caçadores, e dos sitiantes, em relação a algumas apreensões realizadas pela Polícia Militar de Minas Gerais e outros órgãos. Alguns policiais, são poucos, mas é uma quantidade pequena de policial que prejudica a corporação. Eu vou contar aqui, primeiramente, o caso do Alexandre de Moraes. Muitos policiais militares têm perguntado a respeito do fato do ministro Alexandre de Moraes utilizar a Polícia Federal para praticar certos absurdos. Por exemplo, a prisão dos manifestantes do dia 8 de janeiro, que não foram informados dos seus direitos, dos seus direitos constitucionais, não foram sequer informados que estavam sendo presos, as condutas não foram individualizadas, o que é um completo absurdo. A PF cumpriu o mandado de prisão, já determinado pelo Alexandre de Moraes, para jornalistas, ativistas, deputados, empresários e até humoristas. Então, hoje, infelizmente, a Polícia Federal, às vezes, parece até a Gestapo do STF. Gestapo, para quem não sabe, que era a polícia política dos nazistas, que servia para fazer perseguição política. Então, muitos policiais me falam a respeito disso. E eu sou obrigado a falar que, infelizmente, infelizmente, alguns poucos policiais militares têm agido de igual forma contra os CACs, perseguindo de maneira injustificada. E eu quero, inclusive, contar uma história aqui, terrível, que aconteceu comigo na época de campanha. Eu estava em um sindicato rural, falando a respeito do conservadorismo, nessa reunião, que era uma reunião política, os militares que trabalhavam em um destacamento foram chamados, e eu tive que assistir, diante dos meus olhos, o presidente do sindicato rural falar que ajudou a polícia militar com a reforma do quartel, que ajudou a polícia militar com a aquisição de uma viatura para a patrulha rural, que é supercara, e que, mesmo assim, pouco tempo depois, foi ali preso pela polícia, porque ele estava com a sua arma, ele é CAC, e, chegando na delegacia, se constatou que estava tudo dentro da conformidade, e ele foi liberado. Os militares que lá estavam ficaram constrangidos, porque eles conhecem esse cidadão, sabem que é um cidadão de bem, e quem fez essa prisão foi o pessoal da polícia rodoviária. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Infelizmente, tem acontecido, por causa de um plano de metas estabelecido pela polícia, para premiar os policiais que apreendem arma de fogo, independentemente da origem desse armamento. Ora, se a origem do armamento é legal, ele não deve ser apreendido tendo por base premiação. Nossa, parabéns, policial. Você apreendeu a arma de um cidadão de bem. Que loucura é essa? Isso aí fere o direito à legítima defesa dos cidadãos. Então, estou apresentando um projeto de lei pioneiro para proteger os CACs e os sitiantes no Brasil, que é o projeto de lei número 1059, que fala o seguinte. Artigo 1º. Fica terminantemente proibida a contagem de pontuação referente à apreensão de arma de fogo legalizada, ainda que utilizada para a prática de crime, para fins de produtividade em planos de metas, prêmios de incentivo à produtividade, ou concessão de quaisquer benefícios para os servidores públicos, civis ou militares do Estado de Minas Gerais. Se a arma é legal, o policial não tem que ser premiado, não tem que ganhar dia de folga, não tem que ganhar pontuação por ter apreendido esse armamento. O policial existe para dificultar a vida da bandidagem e não para se preocupar com a arma de fogo que está no poder do cidadão de bem. Ainda nesse sentido, está aqui no artigo 4. Artigo 4º. O descumprimento dessa lei por parte dos servidores públicos, civis ou militares, constitui transgressão administrativa de natureza grave, sem excluir uma possível responsabilização criminal. No caso aí, evidentemente, por abuso de autoridade. Eu farei de tudo no meu mandato para apoiar os CACs, para apoiar os sitiantes e para assegurar o direito da população de bem à legítima defesa. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Agradeço ao deputado Cristiano Caporezzo. Considerando que foram aportados mais dois requerimentos de minha autoria, eu passo a presidente dos trabalhos, ao deputado delegado Cristiano Xavier, para a leitura de dois novos requerimentos, considerando que ainda estamos na terceira fase. Receba a presidência e passa a leitura. Requerimento de comissão 3.108, 2023. Excelentíssimo presidente da Comissão de Segurança. Deputado que a subscreve, nos termos do artigo 103, seja mentendo, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública, seja JUSP em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, seja PLAG em Belo Horizonte, ao Comitê de Orçamentos e Finanças, confia em Belo Horizonte, pedido de providência para, em atenção ao ofício da CEPLAG 59,23, convocar, de fato, todos os excedentes do concurso público da Polícia Penal, regido do edital SEJUSP 02,21. Ou seja, requer que sejam convocados os 2.052 candidatos, também aprovados na quinta etapa do certame, que aguardam a realização do curso de formação técnico-profissional. Salientes que a formação de uma terceira turma contemplando 3.505 profissionais faz com que apenas 1.008 candidatos não concorram à última etapa do concurso. Assim, tendo em vista a inquestionável carência de efetivo policial penal, conto com apoio para os pares da aprovação deste requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de comissão 3.109,23. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de segurança pública. Deputado, que a subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º, ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e ao Comitê de Orçamentos e Finanças com Fim, pedido de providência para definir e divulgar o calendário escolar completo do curso de formação técnico-profissional, CFTP, previsto no âmbito do concurso público para o provimento do cargo da carreira de agente de segurança penitenciário policial penal, regido pelo edital SEJUSP 02, 17 de agosto de 2021, inclusive com a data de publicação e homologação do resultado final, bem como denomeação e postos dos candidatos aprovados nos grupamentos 1 e 2. Salientes que a citada medida, além de respeitar os futuros servidores públicos, trazendo-lhes alguma previsibilidade, vai ao encontro da inquestionável necessidade efetiva. Assim, diante da importância do exposto, conto com o apoio dos pares para a aprovação deste requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado e devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa a palavra pela ordem ao deputado Cristiano Caporezzo. Diante da não possibilidade de sessão plenária hoje, quero salientar aqui um pedido ao governador Romeu Zema de uma rodovia importante no sul de Minas, que é a 459, que liga Poços de Caldas ao município paulista de Lorena, especificamente no ponto que separa as cidades de Santa Rita do Sapucaí para Pouso Alegre. Lá haverá um pedágio no valor de R$ 8,32. A distância que separa Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre é de apenas 25 quilômetros. E existem pessoas que precisam transitar nesse trecho diariamente. Ao pagar esse pedágio, essas pessoas terão que desembolsar ao mês mais de R$ 500. Isso aí é desumano, principalmente para quem faz tratamento de saúde na cidade de Pouso Alegre, que é polo da região. Então eu peço ao governador que se sensibilize, eu peço encarecidamente que olhe para essa população para que exista uma isenção de pedágio de Santa Rita do Sapucaí para Pouso Alegre, porque senão, com certeza, a população local irá sofrer demais e nós não podemos permitir que uma injustiça como essa venha a acontecer. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e convida os parlamentares para a reunião... Convida para a próxima reunião para debater o gravíssimo caso de autoextermínio da Escrivã da Polícia Civil, Rafaela Drummond, que, segundo o relato, estava sofrendo assédio moral e sexual, bem como a atual saúde mental dos policiais civis que se sentem vulneráveis diante de perseguições que ocorrem na instituição, devido à falta de efetivo, à sobrecarga de trabalho e à falta de equipamentos para a devida prestação da política pública, de segurança pública. A presidência também informa aos colegas deputados e, considerando que nós não conseguimos realizar a segunda parte da Assembleia Fiscaliza no dia 20, na par da tarde, considerando que tivemos aqui uma série de compromissos, de atropelos, com reuniões com comitantes, de comissões, de plenário, e também faltou, eu diria, o coro para abrir a reunião, a segunda parte da Assembleia Fiscaliza. Nós estamos chamando para dia 10, tem esse tempo, lá, 9h30. Às 9h30 da manhã, dia 10, aqui os membros da comissão, obviamente, precisam saber isso, um dos requerimentos foi aprovado, para que o comandante-geral da Polícia Militar e o comandante do Bombeiro possam vir aqui nos mesmos moldes da Assembleia Fiscaliza. Comandante-geral da PM, 9h30, e às 11h, o comandante-geral do Bombeiro, para que a gente possa concluir o Assembleia Fiscaliza. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado.